Vamos lá pra cima ver como é que fica Meu Deus Meu Deus do céu Que viagem é essa? E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal E dessa vez aqui Vou estarem mostrando um mod muito interessante pra vocês Que é o mod Dos loucão de maconha de ácido Cabuloso galera Vocês tão vendo aí no fundo O que que é isso cara? O que que é isso que tá acontecendo aqui no meu mundo? Mano, esse mod é muito Muito insano mesmo Vocês vão entender porque que eu falei que eu não sei se é um mod Não sei se é um mod galera, não sei Mas eu vou explicar pra vocês, olha isso aqui mano Olha que viagem louca velho Que que é isso? Mano, que loucura que fica isso O mundo todo começa a se levantar, as árvores começam a mexer Não sei o que Olha a montanha Ô, que isso aí? Mano, o mundo tá me engolindo Que isso moleque? Tá ficando doido Galera, esse aqui é o mod do ácido Cara, esse aqui é o mod Que adiciona É um shaders aliás né pessoal É um shaders que adiciona Toda essa coisa louca no seu mundo Que vai deixar seu Minecraft totalmente louco Insano E enfim pessoal Esse é um mod muito fácil de você colocar É só você ter os shaders Beleza Eu tô rodando aí na versão 1.7.2 E é muito engraçado pra você trollar alguém Sei lá, alguém vai jogar Minecraft A pessoa, o cara Começa a ver isso aqui O que que é isso? Eu tô ficando doido Mãe, me leva pro médico Entendeu? Deve ser muito engraçado Ver se trollar uma pessoa assim Então galera Esse aqui Vai estar disponível pra vocês Na descrição Caso vocês queiram Rodar ele no Minecraft de vocês né E basicamente Ele é um shaders né Que você coloca aqui Tem vários aqui Ele chama Aced Shaders Eu coloquei o Screen Space Se eu não me engano Vai ter outro também Disponível né Que não deve mudar tanta coisa não Mas ele vai estar também Tudo pra download aí pra vocês Enfim Caso vocês queiram testá-lo aí Fiquem à vontade pessoal Esse aqui Caralho Mano What the fuck Imagina você lutar com o cara assim Imagina Você tá com a flecha aqui Você quer bater na vaca Aqui você começa Oi vem vaquinha Vem Aí a vaca começa a voar Oi vem cá vaca Vem cá vaca Aí do nada o mundo começa a rodar Aí você começa a ver a terra girando Aí você começa a rodar Meu Deus do céu Olha isso aqui Mano O Minecraft deixa de ser quadrado cara Ele é tão insano que isso aqui fica E galera Olha esse porquinho Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Cara esse jogo Esse mod é pra gente louca Eu não sei se é feito Desse tipo de droga Causa isso na pessoa não Mas talvez pro autor do mod Isso aqui Deva causar Vamos lá pra cima Ver como é que fica Meu Deus Meu Deus do céu Que viagem é essa? Como assim velho? Você começa a ver Deixa eu tirar as nuvens daqui Pra vocês verem melhor Onde que tirar a nuvem? Aqui Olha isso velho Olha como que fica O mundo do Minecraft Mano Isso aqui é muita loucura Pra pouca pessoa Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse Amostra de mod Se vocês gostaram Então deixa seu like aqui embaixo Nossa Que isso velho Que isso Parece que começou a ventar aqui embaixo Se vocês gostaram Então deixa seu joinha Aqui embaixo no vídeo Que vai ajudar demais Mesmo o canal E eu conto muito Com o apoio de vocês aqui Beleza galera Então é isso Não deixem de checar os vídeos Que vão aparecer no canal Durante o dia Que é muito importante Ver o apoio de vocês Beleza galera Lembrando que Três vídeos por dia É a meta Se não três Vai uns dois aí De boa Então Vamos aí pessoal Se inscrevam no canal Se vocês ainda não estão inscritos Me ajudem a divulgar o máximo Vamos focar agora Em ajudar o mano Cro-cro-cro galera Então um beijo Falou Até a próxima Olha o Zix Na descrição também Me siga nas redes sociales Um beijito Vamos fazer Vamos subir o máximo Aqui Vamos cair lá de cima Vai Vamos subir muito 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 E vão cair Que isso velho Tem um vidro ali Meu Deus Mano A gente tá saindo da galáxia Olha isso O sol tá O sol tá parado Cara O sol tá paradinho Meu Deus Começa a ter um bloco Agora vamos pular Vamos pular Meu Deus do céu Que viagem Então fala pessoal Valeu Até a próxima Like Fui No outro vídeo E Pô 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 Pô